Opa, estamos de volta aqui no nosso programa aqui tem o meu, o seu, o nosso programa aqui tem aqui pelo SBT Amazonas, é isso mesmo pessoal, é o seguinte, sabadão é dia de descansar, dia de fazer compras, dia de economizar e aqui você encontra, lógico, tudo isso resumido num baita programa com os melhores preços pra você. E ó, você pode participar com a gente também, conosco, pelas redes sociais, super fácil, vai, muito fácil, entre em contato conosco pelo nosso Facebook, pelo Instagram do nosso programa e lógico, também pelas redes sociais aqui pelo nosso WhatsApp, né, que é facinho demais, você adiciona agora o nosso telefone aí, entre em contato, manda o seu alô, manda o seu beijo, ó, ó, anota aí, vem cá, vem cá, vem cá, nosso Facebook tá aqui, ó, nosso endereço de Facebook, nosso Instagram também aqui agora, olha só, corre aí, corre aí, isso, e o nosso WhatsApp também, né, tá aqui, anota agora aí, vai, o nosso WhatsApp, mande o seu beijo, mande o seu alô, tá tudo certo, hoje é dia de festa, agora falando em festa, imagine começar 2018 com um sorriso bonitão, hein, né, com aquela, com aquela plástica facial lindíssima, pessoal, tudo isso você encontra com o melhor atendimento de Manaus em um único só lugar, você encontra isso na Odontologia Moderna, acompanha agora essa super matéria que eu fiz essa semana agora, com certeza, o melhor preço de Manaus e um baita atendimento pra esse começo de 2018, hoje, começar aí, lógico, com o pé direito, acompanha então, Odontologia Moderna, aqui no Actem. Pessoal, nesse sabadão, nós estamos aqui no Veira Alves, pra falar pra você sobre estética bucal, estética facial e saúde. Do modo geral, nós estamos aqui, ó, na Odontologia Moderna, uma clínica realmente incrível, que tem tudo pra você, e eu te convido agora, ligue nesse exato momento pra nós aqui, marque a sua consulta no 30877160, eu tenho certeza absoluta que os melhores profissionais de Manaus, que Sá do Brasil irão te atender com todo carinho, com todo amor. E eu tenho prazerzão de receber hoje aqui, nessa super tarde de sábado, doutora Yara, tudo bem, Yara, como é que você tá? Oi, Matheus, tudo ótimo. Olha que bacana. Hoje, a nossa clínica tem tudo que o nosso telespectador pode imaginar pra melhorar aí, né, o seu rosto, né, o seu sorriso pra 2018. Com certeza, Matheus, a Odontologia Moderna, ela oferece todos os tratamentos na área estética, como botox, preenchimento, esclareamento dental, ortodontia, e com profissionais especializados pra atender nossos pacientes. Agora, falando em ortodontia, eu tenho uma filha que tem 6 anos, ela tem os dentinhos assim, já meio, um pouco fora de posição. É possível, vocês trabalham com os aparelhos aqui, não é? Sim, aqui na clínica nós temos todos os aparelhos ortodônticos, que vai desde o aparelho convencional, os aparelhos estéticos, de safira, porcelana, e também os aparelhos autoligáveis, que são os aparelhos hoje mais modernos do mercado. É, última tecnologia, então, em aparelhos ortodônticos, meu amigo, minha amiga, você que precisa melhorar o sorriso pra 2000, olha, tá chegando o Natal já, né, tá chegando o Carnaval, viradinha de ano, 2018 tá chegando, invista em você, a saúde não tem preço, a gente sabe muito bem disso. Você pode investir em diversas coisas, mas a saúde, com certeza, é o seu bem maior, não é isso, Yara? Claro, com certeza. E eu convido a todos a virem visitar a nossa clínica, marque uma consulta e a gente vai tirar todas as suas dúvidas em relação a aparelhos, em relação a tratamentos estéticos. Aqui na clínica temos todos os especialistas pra atendê-los. Com todo carinho, com todo amor. Com todo amor, com certeza. Yara, qual o telefone de contato aqui? É o 3877160, 3877160, você liga agora, marca sua consulta, Vieira Alves, como é que é o nome da rua aqui, Yara, você sabe? Rua Rio Purus, número 460, Odontologia Moderna. Pessoal, ligue agora, marque sua consulta, Odontologia Moderna, tudo pra sua saúde bucal e estética facial. Bacana demais, hein? Odontologia Moderna no seu sábado, com certeza, com o melhor produto e o melhor serviço pra você. Aqui no Veira Alves, 3877160, Odontologia Moderna, aqui no Aqui Tem. Cuidar da saúde é sempre muito bom, né, gente? Agora a aliada, a economia, nossa, ainda é melhor. Já pensou você poder usufruir de um ambiente como esse, da Personal Fitness Club, onde nós estamos agora, podendo pagar nesse plano promocional de férias somente 119,90. É real, é preço de verdade, é desconto e você pode aproveitar neste fim de ano aqui no Veira Alves, no coração do Veira Alves, essa academia tradicional já existe há 15 anos em Manaus e olha, oferece um treino elaborado com estratégia pra você que quer acompanhar os seus resultados. Então fica aqui, todos os sábados a gente mostra os serviços oferecidos pela academia e hoje não vai ser diferente. Agora eu vou em busca do que é que nós vamos trazer pra você. Fica aí comigo, não perde o Personal Fitness Club cuidando de você em todas as fases da sua vida. Bora lá! Sabe por que é personal? Porque tem uma orientação personalizada aqui, juntamente com os alunos, um trabalho desenvolvido pela equipe competente, multiprofissional e capacitada de personais que estão aqui e fazem esse trabalho de orientação direcionada de acordo com cada caso de cada aluno. Não é isso, Júlio? Exatamente, exatamente. Isso que acontece. Se o aluno precisar de uma orientação melhor, exemplo, se for um aluno de terceira idade, nós temos um álbum com o currículo de cada um personal. Ó, esse aqui, ó, tem especialidade com idoso, terceira idade, né? Com atleta, tem o outro. É especialização de recuperação de joelho, ombro. Aí é o aluno. Todos os treinos são diferenciados. Agora me fala uma coisa, é uma curiosidade particular, inclusive. O que é que demora mais a ser trabalhado? Um aluno que quer ganhar massa muscular, um treino de hipertrofia, ou então um aluno que é obeso, gordo e quer diminuir o percentual de gordura, não pode ser comparado? Como funciona isso? Ó, cada um tem a sua particularidade. Tem gente que tem mais facilidade de perder massa, como se diz, é gordura. E tem outras pessoas que têm muita dificuldade, uns pés rápido, tem gente que ganha massa magra mais rápido, cada um tem a sua particularidade. Por isso que é importante fazer a atividade física mais antes, passar por uma avaliação, por uma anamnese, fazer o teste de MC, fazer toda aquela investigação ali no corpo do aluno para ver quais são as necessidades dele, o que ele vai precisar trabalhar, quais são os pontos fortes. Então faz o convite para quem está em casa para conhecer o Personal Fitness Club, que aqui, gente, tem essa orientação personalizada para você, que quer se tornar um aluno da casa. Ó, pode vir aqui, ó, o Personal Fitness vem a conhecer, vem a conhecer o trabalho de toda a equipe, vem a conhecer o ambiente, fique à vontade aqui, ó, o ambiente familiar, fique à vontade. A todo mundo te esperando, o telefone é o 3584-2115, ou então 3584-0317, liga, e vem para cá o Personal Fitness Club cuidando de você em todas as fases da sua vida. E olha só que maravilha que você pode aliar os cuidados com a saúde corporal, com a estética, sabe por quê? Porque aqui também tem estética corporal, diversos serviços como carboxoterapia, drenagem linfática corporal e criolipólise, aquele que é para reduzir as medidas, ficar com menos percentuais de gordura aliado, ao treino de musculação com orientação personalizada com os professores aqui na Personal Fitness Club. E estética facial, como limpeza de pele, microagulhamento, peeling químico e muito mais, só você conhecendo os pacotes com preços especiais. E falando em preço especial, você sabe que está tendo promoção, promoção imperdível de férias, por apenas R$ 119,90 você consegue fazer diversos serviços, luta, ginástica, musculação, dança funcional e muito mais, e não esqueça, musculação orientada e Personal Trainer, você vai encontrar, lógico que aqui na Personal Fitness Club, e o telefone 3584-2115 ou 3584-0317. Então liga para cá, agende a sua visita, agende o seu treino, porque Personal Fitness Club é assim, cuida de você em todas as fases da sua vida. . . . . . . . . Sabadão, dia de economia, de fazer preço baixo e com certeza encontrar preços baixos aqui em Manaus. Eu sei que você procura bastante para trocar o pneu do seu carro, fazer alinhamento, balanceamento. Gente, o melhor preço de Manaus, aliado ao melhor serviço e um baita atendimento é aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas. Tanto é que a produção inteira do programa aqui, a televisão, todo mundo troca pneu aqui, sabe por quê? Porque antigamente, antigamente, se você achava, por exemplo, que você encontrava pneu barato em supermercado e tal, esquece isso, vai. Pneu barato é aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui na Cachoeirinha. E eu estou com o Clédison, tudo bem Clédison? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou sabendo que o final do ano chegou, você vai se fantasiar de Papai Noel para dar um presentão especial para o nosso telespectador agora, é isso? Vai, o presente está na hora, pode vir aqui que nós estamos com um preço excelente, Natal, baixamos mais ainda o preço. Pessoal, quando ele fala de preço baixo, eu fico até nervoso para falar porque preço baixo de verdade é aqui. Na semana passada, nós viemos aqui e ele tinha um preço de pneu aro 14 e aro 15, não é isso? Exatamente, os dois estavam no preço e essa semana a oportunidade é a hora que nós baixamos mais um pouquinho, o preço está bem em conta agora. Se já era baixo, Natal, vem cá, vem cá. Se já era baixo antigamente, imagina agora, como é que está essa história, me conta. Aro 14, como é que nós estamos aqui? Nossa, está com preço de 139 reais o 14. O 15 também baixamos o preço, ele está a partir de 159 reais. 150, é a hora da época de comprar pneu de 400 reais, amigo, você não tem noção. Você imagina o que é isso? Pneu de qualidade, de marca, com o melhor custo-benefício, você vai encontrar aqui, não é isso, Cladson? Pode vir, está todo mundo aqui aguardando vocês. Agora é o seguinte, você quer alinhar, você quer balancear? Não, para, não vai, não, não, esse localzinho que você vai, esquece, vem para cá. Aqui tem, ó, profissional de qualidade, equipamento de ponta e com certeza um atendimento diferenciado, não é isso? Todo mundo bem treinado, graças a Deus. A empresa investe muito nisso, nos cobaladores, em cursos, em tudo, em técnicas. Então é o seguinte, ó, volta de novo aqui, vem cá, volta o preço de novo aí. Pneu aro 14? A partir de 139 reais. Pneu aro 15? 159 reais. Alinhamento e balanceamento? Promoção, os quatro alinhamentos, os quatro balanceamentos e alinhamento está 70 reais. Só 70? Você sabe o que é? Só 70 reais? Para, vai, vem para cá. Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços, aqui na Cachoeirinha com a rua? Aqui na Ramos Ferreira com a Castelo Branco. E lá no Parque 10 também? Parque 10, próxima bola do Mindor. Pessoal, Shopping dos Pneus Multimarcas, vou dar uma volta agora e olha, com certeza o melhor preço para você economizar de verdade no final de ano e se dar aquele presentão aí de Natal é aqui, no Shopping dos Pneus Multimarcas, não é isso? Estamos aguardando todos aqui. Vem para cá então, simbora. Shopping dos Pneus Multimarcas, o melhor preço de Manaus? Ligue agora 21, 15, 20, 50, aqui na Praça 14, Ramos Ferreira com o Castelo Branco, uma super localização para que você venha hoje no sabadão, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e aproveite os melhores preços de Manaus. Tudo isso para você, todas as marcas e modelos, todos os tipos de aro você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Você está gostando do nosso programa de hoje? Tem muita oferta bacana, hein? E a mensagem no WhatsApp? Você já conseguiu enviar? Ainda não? Você está esperando o quê? Pega logo o seu telefone porque ainda dá tempo, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, é bem breve. Não sai daí que daqui a pouco, depois do intervalo, tem promoções inéditas de fim de ano que só a que tem oferece para você. Não sai daí rapidinho, a gente volta já. Tchau, tchau.